Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com meu samba O meu anel de bamba entrego a quem mereça usar Quando eu não puder pisar mais na boca Quando as minhas pernas não puderem aguentar Amiga, levar meu corpo Vem aqui comigo Junto com meu samba O meu anel de bamba entrego a quem mereça usar Eu vou ficar no meio do pôs Me esporta de mim Antes de me despedir Deixa o sangue só mais novo O meu anel de bamba entrego a quem mereça usar Antes de me despedir Deixa o sangue só mais novo O meu anel de bamba entrego a quem mereça usar Não deixe o samba morrer Não deixe o sangue acabar O meu anel de bamba entrego o meu anel de bamba entrego a quem mereça usar O meu anel de bamba entrego a quem mereça usar Amém. Amém. Amém.